Vídeo novo se iniciando, Togoro na área, ó o que que nós tá baixando, véi. Tinder, véi. Qual vai ser o nome do Tinder? Homenagem ao que a gente mais tem aqui nessa casa, vai ser Aziz. Aziz. Então o nome do Tinder vai ser Aziz, vamos fazer um Tinder coletivo pra Casa Maromba. Casa Maromba que tem... Vai fazer um, Mad? Vai ser um personagem? É. Tá aí, né? Um turmais. Fabriziz, dois... Pô, calma aí, já. Já tá no Tinder, é monstruoso. Só vamos, véi, eu quero o Nino aqui. Meu Deus do céu. Vai todo mundo fazer tipo uma foto de camisa. A plaquinha, é. Posto até todo mundo na rede social. E ainda vai ficar tipo o símbolo do Tinder, tá ligado? Foguinho aqui na esquerda. Isso mesmo, vou fazer uma foto hoje, agora. Fideriza no like, rapaziada. Vamos fazer. Dá pra colocar vídeo de semana já, né? Os caras tudo Tinder. Sabe o que é Tinder, pô? Não. Não sabe o que é Tinder? Já sabe, sei, mano. O que que você sabe? O que que é o Tinder? É pra tu achar mulher por aí. Aí, mulher perde tudo. Você já usou o Tinder, pô? Eu já usei, já. E deu certo? Cara, funciona. Mas depende do... O link é que tu dá like também, né? Agora, tudo que vier de Tinder meu é fake. Tá, beleza e tal. Então vamos fazer o Tinder da casa. Sabe o que é Tinder, Vinícius? O que que é? Olha o pessoal pra todos os caras. É de encontro. De encontro? É. Tá tendo até barba, rapaziada. Vai ser sequestrado aí pra tu ver. Vamos ver então, rapaziada. Vídeo novo se iniciando. Tô agulando na área. Você que não conhece. Sou vlogger no YouTube. Se você veio pelo título. Fizemos um Tinder coletivo. Bora bugar. Vai fazer o login, pai? Número de telefone. O bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo, arrasto o multidão. Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão. Shape inexplicável, com toque de bruxo. Quem não botou fé hoje paga pra ver. Meu shape é mais caro que carro de luxo. É por isso que para todos os rolês. Vários olhares na minha direção. Hoje é algo que eu me acostumei. Se hoje meu shape virou atração, isso é resultado... Qual o nome que você colocou aí, pai? Aziz, te abençoar. Vamos continuar. Para o aniversário, para o aniversário do Ziz aí, pai. É o seguinte, eu vou fazer igual as mina, pai. Você vai tirar uma foto do peito pra cima. As mina não aparece assim, pai? Vai ver, mas tira do peito pra cima, pai. Na verdade, as mina do Tinder, ela tira do ombro pra cima. É, pode tirar o meu... Porque aí no ombro você não consegue sacar. Aqui você está vendo o shape do Thiago Toguro. Aí você desce pra cá, colocou a barriga pra dentro. Mas tá beleza. É tipo o jogador de futebol de figurinha. É. Tá meio feio, né? Olha, peraí. Fica mais no aqui, ó. Ixi, mano. Fica mais pra no campo. Aqui é a roupinha, ó. Fica ali, né? Foda-se. Não, porra. Tô aqui pra cima. Tá bem, agora. Essa falta de abse. Tá bem, eu sei. Caralho, tô meio zoado. Tira de cima pra baixo, pai. Vamos deixar o vídeo na meia hora ou vai ser só o Toguro tentando... É, não vai dar certo essa foto. É, é. Pô, tá pegando ainda, Beto. Aí, pá, era assim, meteu o peito falando alemão. Pega daqui, Beto. É, aqui, Beto. A luta, a luta, pega o seu rosto. Tem que tocar uma de pra trás, a outra de lá. Assim, é isso. Aqui, ó. As meninas, vai daqui pra cima. Pode ser ficar listado. Não, vai, vai. É que vai ser todo... Aí. Ai, ai, ai. Tô, tô ruim pra caralho, pô. Pô, é Tinder, viado. Tinder é a melhor foto. Tira a sua derrota. Tô, vai, vamos ver como fica. Eu vou arrumar o cabelo aqui. Vai lá, Fabrizio. Tira a blusa também, ó. Quer tirar a blusa também, pai? Posso vir a ver? Boa. Boa, boa. Tô falando. Pô, faz aquele esquema disso aqui, tá? Tira a blusa todo mundo. Todo mundo tem que tirar a blusa. Todo mundo sem camisa? Todo mundo, mano. Todo mundo, mano. Todo mundo. Ô, também é um negócio de peluta, né, Fiochi? O Fabrizio tá mais bonito que eu, pai. É, então vai todo mundo assim mesmo, já era. Sem camisa? Mais uma, mais uma. Não, não. Sem camisa, pai. Mas é só o peludinho lá em cima, né? Mano, as banheiras que nem tiram, pai. Tem que poder, né? Mais uma, mais uma. Eu tô com resposta feita, caralho. Eu tô com o meu moré, pai. Tô feio pra caralho. Vai, Médio. Cadê? Tira a sua zizquinha. Todo mundo que tá é você, meu irmão. Pai, você tá filmando? É todo mundo sem camisa, pai, lá. Esse aqui não vai tirar. Vai dar estética. Pô, vamos colocar o Beto também, mano? Não. Não pode, pai. Ah, é moleque, fiochi. Moleque? Você é pornográfico, hein? Não, é. Tá fazendo o bagulhinhozinho do... Não quer pôr na cor do Tinder, não, pai? Esse azulzinho por trás? Não. Na cor do Tinder? Tinder? É. Laranja, né? Laranjinha, a cor do Tinder. Esse cara aqui é maldoso, né? Pai, o que os caras estão plantando? O que vai dar nisso aí? Tinder da casa. Qual que é? Os caras estão furando os olhos mesmo? Não, os caras aqui estão... Olha, desse jeito. Se você curtir a foto de alguém... Não, eu tô lá, posto uma foto, né? Com a mina. Aí os caras vão lá, stalkelar o Instagram da mina. Compartilheiro, quem foi aquilo? Quem que fez... Postaram a foto da mina lá? Foi o Aquila? Foi o Aquila. Aí o Aquila pegou, né? Vai lá... O Ceará venceu. O Ceará venceu. O Ceará venceu. Como que é, pai? Os caras estão com o pipão lá embaixo. O peixão, ele tá na linha aqui na frente. Você é o do alguém mal do bagulho. Você daqui tá temperando o bagulho, eu sou aqui com o peixão aqui, ó. Na lata, filho. Sem dó. Sem dó, pai. Você é o famoso Sasson, né, mano? Tem pé na mão. Tem para pros outros. O cara venceu, pai. Olha aqui a linha dele aqui. O cara cortando na mão, pai. Sem dó. Mano, os caras aqui... A casa tá pesada. Olha o Marcos aí, pai. O que você é na... Qual profissão? Desempregado, viu? Desempregado. Pera aí, deixa só. Empresário. Assediador. Esse cara tá por até profissão, velho. Tá me queimando. Não, esse é o Fabrizis, não? Eu já fui, já. Ô, sério, irmão boba. É que tá fazendo só leão. Ô, sério, irmão boba? E o seu, pai? É modelo features? Não, foi youtuber. Youtuber, aí vai pegar o... Aqui, ó. Achando profissão. Você vai pôr o que, Mad? Pensando ainda. É... Fabrizio, youtuber, pai. Esse colocou o que no seu? Youtuber. Não, tem que pôr o modelo features. Pronto. Só colocar o modelo. Vou colocar o modelo. Modelo com o Klein. Aí eu falo o produto. Modelo oficial da... Arroba tô ruro pro SC5, cara. Ô, essa idade é 29? Tem 30 já, arredondo essa porra. Tá ficando velho. Ah, vai chamar atenção. 30 anos, velho. Meu Deus do céu. Tá tendo 30 na edição. O que os caras querem? Querem mudar o nome, velho. Isso aqui é por quê? Pô, velho. Quem quer pôr Vini? É Clayson, pô, velho. Ok, minha mãe escreveu o nome errado, tá? Um S só é Clayson. S tem que ser dois S. É Clayson. Quem chama Clayson, velho? Pô, jogador do Corinthians Clayson, mano. Pô, do Corinthians. Cantor, pá. Você nasceu já de castigo. Todo mundo vai jogar de maculagem? É. Ainda bem que ele não pareceu o olho tosso. Fabrizio. Parece um... Pá. Ah, mas eu... Ô, sério. Ô, sério, muda o YouTube, sério. Não tá dando certo, senão, sabe? Ai, se fuder. É o que eu tô fazendo, Fabrizio. Produtu, nossa, cara. Filósofo, meu Deus. Ô, Sócrates aí. Não, não é? Mas eu tô fazendo isso. Mas ali, mano. Meu, cara, o que que vai dar isso aí? O que que vai dar isso aí? O que que você quer, pai? Dinheiro. Pra quê? Não é pra mim, né? Você tá filmando eu, tô aqui pra esses... Caramba, ali. Você tá os filhos. Você quer quanto, pai? Eu? Cara, ele dá uns... Duzentos... 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 Duzentos pra comprar o quê? Seguinte, rapaziada, o Stroller não vai mais comer marmita dos mulek. Então pega o quê? Salsicha e aqueles hamburguinhas? Hamburguinha da Orola. Combra lá um pacotão de pão também, de azeite aqui também, pros mulek. Vamos, pai. Não, é pra comer com salsicha. Aqueles pão de hambúrguer, de... Não, hambúrguer não, é de salsicha, né? De cachorro quente. Vixe, os vagatas de coqueiro, sabe? Como é comer esse que vem? O que que enche comida, pai? O que que comida enche? O que é mais batata doce, negão? Mas tem tapioca até as horas, faz tapioca pros carros. É, tapioca é dar prazer. Tá tapioca com salsicha, negão, aí... Não, demorou. Aí compra um molhinho de tomate pra não ficar seco, já era. Não, tá vindo. Vamos pegar uma. Pô, faz tempo que eu não pego dinheiro vivo, hein, pai. Fiz um evento ali, o cara pagou em dinheiro. Duzentos quanto dá, né? Tô rico, pai. Duzentos cinquenta, né? Faz tempo que eu não pego dinheiro na mão, velho. Duzentos cinquenta. Só uso cartão? Sempre tem uma banca de dinheiro, porque toda vez nós vamos gastar duzentos, nós gastamos quatrocentos. Caralho, tô duro. Tô rico, pai. Você é do tráfico, né, velho? Faz sempre que eu não pego dinheiro na mão. O pessoal do cara tá falando que você que você é do tráfico, tá alguém? Tá olhando pra mim ou pra ele? Ele dá essa pegadinha. O cara não tá de suja, hein? Tá te zoando, hein, pai. Hã? Não, não. Não tá zoando, não. Isso é pecado, zoando. É, parei, meu. O que nós zoou já ele nesse vídeo da Monster Friends que vai sair hoje, coitado. Nossa, pesamos. Então vai comprar o quê, pai? Vamos aí, com duzentos e pétalos. Vou comprar... O Fabriziz, pai? Só porque ele tá... É, só porque ele tá... É, só porque ele tá... É verdade, mano. Essa semana eu não vi ele fazendo isso nenhum dia. Aí começou a gravar, eu tive a semana que eu vim no banheiro. Ai, quem lavou o banheiro? Eu ensinei ele a lavar o banheiro. Nunca tinha lavado o banheiro na vida, Tof. Nunca. Vai, duzentos e quinta conta o quê? Quantos quilos de frango? Dá pra comprar... Vamos comprar uns dezoito quilos de frango. Dezoito? Dezoito? Pô, dezoito? É, foi o que a gente comprou na última vez. Ah, quem mais? Vou comprar uns macarrão pros meninos também, comprar arroz, comprar hambúrguer, salsicha. E o que você vai lá e fala aqui, o que mais enche a criança? Ah, mano, é porcaria, mano. Enchei a criança, chola. Mas uma caixa, eu vi o que sei aqui, ó, pra você ver. Uma caixa e um cinto de salsicha. Pode botar qualquer uma aqui, véi. É três dias. Pus chola? É, é três dias. Não tem condição, não, né? Ali é uma asdraga. Sembrando que vem, a gente vai ter que pegar de novo. Cadê sua chonela, Victor? Vai, tu quebrou. Pega outro. Não tem. E você vai andar desse calço, não, tá, cara, não? Eu vou? Vai, vou comprar a coisa pra vocês gravarem lá pro Carol. Pai, vai ter que pegar mais cinquenta pós pra comprar um chonelo. Quanto que é um chonelo? Vinte pontos? Trinta pós. Que número é o seu calço? Número? Quarenta. E um. Quê? Quarenta. Vou pegar um chonelo meu lá pra você, peraí. Aquela cama... Tem que gravar aquela cama lá, véi. Piqueira. O Beto, cadê o Beto? O celular do Beto tá aqui ou levou? O Beto. Isso levou. Vou pegar um chinelo lá meu pra você, peraí. Você não tem outro? Porra, rapaz. Não tem um chinelo. E o seu? O meu também. Beto quebrou o meu. Porra, mano. Deixa eu agir aí pra ele ouvir o barulho da motoca. Tá gritando, fellas? É bom ouvir o barulho de outra pessoa andando na moto, só sentir o... É bom ouvir o barulho da motocicleta. É bom ouvir o barulho da motoca. Que ano o quê? Nem sei o ano dela, hein? Olha aí, galera. Esse aqui é o Marcelo Andinho, o mecânico meu. XJ para não dizer nada. Aqui eu desculpo. Nossa, eu vou ver a traje hoje. Ah, 26 mil. Tá pra nossa aí, XJ. Nós vai vir cor nova aí, hein, mano? Pega a visão, trouxe o XJ aqui na Plus Arts. O cara trabalha até com o bagulho pra levar cavalo, mano. A chance, mano. As motocas. Postou a R1200 aqui pra pintar. Isso aqui vem de fábrica, essa cor, pô? Não, né? É assim de fábrica. Assim? Esse azul também? Também. Quadro azul. R1200 aí, as motocas que os caras mexem pra pintar a cor. Vamos lá. Palão. R1200, Trump. Trump? Trump é foda, né, velho? Tem as motocas aí, os caras mexem. Qual é essa? Caraca, mano. Então vamos escolher uma corzinha aí, mano. Qual cor que vocês acham fácil? Deixa aí nos comentários, XJ. Pronto. Ô, Beto. Os caras falaram que você ganhou um celular de graça? É. Os caras falaram que eu ganho celular de graça e nem faz nada. O que você vai fazer? As obrigações aí, por enquanto? Tenho que postar a foto no Instagram lá de as fotos com tu. Tenho o Instagram dos colantes. Colante e bruxo. Tenho que mandar três fotos do arroba frango de academia por dia. Já mandei três. E respondi algumas coisas, e-mail. Instagram, o e-mail ainda não tem. Vinícius responde. Perfeito. Dá cem conto pra ele. Dá cem conto pra ele. Além de você ganhar o celular, você vai ganhar o quê? Trezentos pontos por mês. Caralho, tá bom, não? Tá bom, pai? Tá bom, hein, mano? Se emprego e tá... Tá, não tá? Tá virando, tá virando. 15 anos, trezentos contos não era grana? Nossa, mano. 15 anos, trezentos contos, valeu assim no shopping, é cortada aqui. Ixi, tá ligado? Se eles viraram, eles matavam o dia todo pra ganhar 10 contos. É tipo isso, pai. Eu também. Eu catava era latinha, mano. Catava aqueles bagulhos na rua e ia vender, né? Os caras voltou, pai? Foi pra BH e voltou? Como é que foi festinha lá? Nem foi, hein? Pô, mano, nem fui, né, mano? Fui lá, veio a reforma lá na casa do meu pai e levei ele pra começar o processo do implante dentário dele lá, graças a Deus, mano. Tá na moeda, hein, pai? Tá lá, os caras aí, ó. Casa Maromba, todo mundo produzindo. E o Matheus tá cuidando das confrentes de V, galera? A Meba tá jogando. Algo menos vai streamar também, tá tudo botando em ordem. Sitezinho já tá no ar, viu, galera? www.shipinexplicável.com.br Já tá no ar pra você comprar coqueteleira, essas paradas. Tá todo mundo aí. E aí, pai, tá morto, hein? É. Tamo aí, tentando sobreviver depois de tudo aí. Depende do ambiente. Dormindo, pai? Treinar. O cara vai treinar, sabadão, nove horas da noite. Ó quem tá aí também. Ó o cavalo, tá perdido aí, pai? Tô perdido. O que você tá comendo aí? Mingauzinho de aveia pro teito aqui, filho. Você conhece o cedro do áculo? Conheço o comedor das gringas aí. Não, mas eu conheci ele também, cê é doido, velho? Conheci ele desde o grupo Família Ziz lá, mano. Ele postava nos vídeos. Aí ele postava nele lá. Mano, a galera caía nele, mano. Hoje o cara tá aí crescendo a velocidade da luz, mano. Isso é luz? Esse cara caia matando em mim lá. Tirava de comédia onde é que o cavalo chegou. É isso aí. Ô Beto, você esqueceu de falar que você editou meus vídeos agora, né? Rapaziada, deixa aí nos comentários o que o Beto tem que fazer nas edições, se vocês curtem meme. Eu, particularmente, não curto meme, né? Mas se vocês gostarem, cê fez alguns memes aí? Eu fiz. Do Aquino. No carro. Demorou, então. Toda vez que tiver menção, que nem eu coloquei o site, põe lá, www.shapes.cava, arroba. Pra um encontro, ele tá editando pelo iMovie mesmo, aplicativo do notebook, mas lá o Gomeres é qual? É Premiere. Premiere, aí. Vamos ver no que vai dar isso aí. Eu já falei pra baixar o Free Fire, pô. Já tem o Free Fire. Então, pra que Fortnite? O Free Fire tá mais hypado que o Fortnite. Fortnite. Rapaziada, então fideriza. Logo menos você aí, tá no trampo também. Já tá ajudando. Então é isso aí, quero ver. Então é isso, rapaziada. Eu tô finalizando o vídeo, queria agradecer a todo mundo que acompanha até agora. Próximo vídeo vai ser o Tinder deu ruim, mano. Fomos excluídos do Tinder, velho. Próximo vídeo, acho que vai ter que fazer Tinder de um por um, todo mundo. O Tinder foi... Tivemos o Tinder excluído. Então o próximo vídeo aí, vai bombar. Tamo junto, fideriza. Próximo vídeo, Tinder. É nóis, fellas. Tamo junto.